Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente sobre os submarinos que foram afundados no Brasil no ano de 1943. Os submarinos foram uma das armas muito utilizadas pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Foram produzidos mais de mil deles e a partir de 1942 avançaram pelo Atlântico e tinham como alvo os navios que enviavam suprimentos para a Europa. Aqui no Brasil, os submarinos atacaram 36 navios, deixando quase 1900 pessoas mortas. Os Estados Unidos montaram uma base militar aqui no Brasil e forneceram aviões de treinamento. No total, foram 10 submarinos alemães e um italiano afundados na costa brasileira. Um deles, em especial o U-199, foi afundado por militares brasileiros. O ataque foi realizado com o avião Catalina, modelo PBY-5, com o comandante José Maria Mendes Coutinho Marques, o piloto Luiz Gomes Ribeiro, o copiloto José Carlos Miranda Correia e os tripulantes, aspirante aviador Alberto Martins Torres e o sargento Sebastião Domingues, Gelson Abernardo Muniz, Manuel Catarino dos Santos, Raimundo Henrique Freitas e Elísio Silva. O avião da FAB atacou o submarino alemão U-199 na manhã do dia 31 de julho de 1943. Pouco antes das nove da manhã, o comandante do Catalina avistou o submarino no litoral do Rio de Janeiro e imediatamente mergulhou para a ação. O submarino respondeu com fogo de atiraria antiaérea e o avião fez uma manobra evasiva, mas ainda assim, pôde lançar três cargas de profundidade e detonar no momento em que o submarino passou sobre elas. O avião deu meia volta para lançar uma última carga e já observou que o submarino começava a afundar e alguns de seus tripulantes pulavam fora da embarcação. O Catalina lançou no mar um bote salva-vidas e o mesmo fez um avião BPM americano que chegava ao local lançando outros dois botes. Doze tripulantes, incluindo o comandante do submarino, foram resgatados e enviados para os Estados Unidos, onde foram interrogados e deram detalhes de suas operações. Legenda Adriana Zanotto